Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de fabricação Hoje a gente vai estar falando sobre ferramentas de metal duro Na verdade a gente vai estar fazendo um ciclo de vídeos sobre esse tema Esse é o primeiro, no caso como a gente faz 20 vídeos por semana, 20 vídeos no final de semana Os dois últimos vão ficar referentes a ferramentas de metal duro e na próxima semana a gente está a continuidade Falando especificamente sobre parâmetros de corte Nesse vídeo eu queria falar sobre a questão da classificação Classificação ISO que leva em consideração as cores Então azul, amarelo, vermelho, verde, laranja e cinza para cada respectivo tipo de material O mais comum é o azul que tem a referência como P É justamente para aço, aço fundido, ferro maleável Você também tem o verde que é muito utilizado, que é para metais não ferrosos Que tem a indicação IN, então alumínio, latão, cobre, plástico, fibra de vidro Então materiais não ferrosos em geral Você tem o S e o H que são para materiais especiais O S que é o laranja para ligas resistentes de alta temperatura E o H aço temperados e ferro fundido e endurecido Então esse S e H é mais difícil de estar sendo utilizado Ele é bem específico E você ainda tem aí para o aço inox, para o aço manganês que é o amarelo Que é o M E o K que é o vermelho para ferro fundido e cinzento Então se você fosse observar na proporção você teria o P e o N como mais utilizados O M e K na sequência e o S e H por último para sua utilização Lembrando que essas referências são justamente para a identificação do tipo de ferramenta Que você vai estar utilizando no que diz respeito ao inserto O inserto ou pastilha, o inserto que é derivado de insert Então aí leva em consideração justamente o tipo de material que você vai estar utilizando para usinagem Então a gente vai estar fazendo vários vídeos falando sobre parâmetros de corte Escolha de insertos para fabricação Esse aqui é só para a gente dar uma observada nessas classificações Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de ferramentas de metal duro A parte de fabricação Hoje o segundo vídeo, o último vídeo na semana Na próxima semana a gente vai dar continuidade aos vídeos falando sobre ferramentas de metal duro Hoje a gente vai estar falando sobre algumas questões de consideração As ferramentas devem ser sempre utilizadas com base na característica do material Com base na conformidade geométrica do material Você tem uma série de tipos de características geométricas da ferramenta Você deve levar em consideração também o raio da ferramenta Que você vai estar utilizando Nessa você vai ter uma proporção maior de desbaste, menor de desbaste Você vai ter aplicação para acabamento, para desbaste Então independente de ser torneamento ou fresagem Então essas características aí são importantes A classe, como a gente falou no último vídeo Você vai estar utilizando para aço, para metal não ferroso, para ferro fundido, para inox Ou para algum aço especial Você tem que estar escolhendo a ferramenta de acordo com essa característica E um detalhe importante Existem vários fabricantes de ferramentas de metal duro E é aquilo que eu indico nas aulas É sempre importante estar atento com a questão do teste Da fabricação que você vai estar utilizando Uma coisa é você estar fazendo uma fabricação que não vai ter um impacto de custo elevado E você acaba não dando tanta atenção para um teste de parâmetro de corte prévio Porque não é que você não vai dar atenção Mas você já vai tomar como base aqueles parâmetros Que você já tem aí datado aí na tua mente Com base na tua experiência E outro caso é justamente você ir para uma fabricação Que não é comum para aquele teu ciclo de rotina de usinagem Então é importante estar fazendo alguns testes Ou seja, você tem vários fabricantes Tem os parâmetros que estão ali indicados Mas existem características que acabam interferindo Desde uma má fixação Até a própria dureza do suporte Seja para torneamento, para frezamento Ou ferramenta de metal duro também para furação Então essas características acabam interferindo na qualidade final do trabalho da usinagem Seja usinagem convencional ou usinagem CNC Um detalhe importante A ferramenta de metal duro Elas tem uma consideração para rotações Normalmente rotações mais elevadas Então você vai ver muitas vezes Que dependendo do parâmetro que você vai estar utilizando O equipamento convencional Ele não vai te dar uma resposta adequada Mas às vezes é o único equipamento que você tem Você acaba não tendo equipamento CNC Para atingir aquele parâmetro E também é uma consideração importante Para o ciclo de fabricação que você vai estar utilizando Então a questão da liga do material Exemplo, um aço com baixo teor de carbono Um aço com alto elevado teor de carbono Você vai ter de fato uma adição de liga no material Todas essas características acabam interferindo No tipo de condição final da usinagem Exemplo, desde um AP Ou seja, a profundidade de corte que você vai estar utilizando Para que você tenha de fato uma característica boa na rugosidade Que você venha a determinar como parâmetro final Do teu ciclo de usinagem Então são várias características que se deve levar em consideração Agora, o teste, quando possível, ele é importantíssimo Nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo alguns cálculos Com base em parâmetros indicados por fabricantes Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Valeu Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade Nos nossos vídeos da parte de usinagem Na parte de ferramentas de metal duro Hoje especificamente a gente vai estar falando Sobre simbologias que identificam condições de usinagem É muito comum quando você compra um jogo de inserto Um estojo de inserto Ele trazer informações sobre os tipos de condições Essas condições se caracterizam como boas condições Condições médias e condições difíceis Então normalmente você encontra essas simbologias indicadas nos insertos Normalmente em uma, duas dessas condições Ou até as três condições Essas condições indicam justamente as características do processo de usinagem De como aquela ferramenta vai estar se comportando Exemplo, questão de boas condições Cortes contínuos, altas velocidades Peças pré-usinadas Boa fixação para o processo de usinagem Pequenos balanços Ou seja, pouca vibração durante o processo de usinagem Isso é o que caracteriza boas condições para a usinagem Quando você identifica uma situação como essa De boas condições para a usinagem Significa que você vai ter o maior desempenho possível da ferramenta Com base nas características do fabricante Assim como você também pode ter outras condições de usinagem Que não vai poder estar utilizando o máximo possível da eficiência dela Mas que ainda assim ela vai ser possível ser utilizada para a usinagem Como condições médias Ou seja, perfilamento Cortes que acabam mudando direcionamento Velocidades moderadas Peças forjadas ou fundidas Boa fixação também da peça Condições difíceis Cortes interrompidos Baixas velocidades Casca pesada Forjada A parte da carepa da peça E fixação insatisfatória da peça Então você tem aqui as três condições Que indicam as características das condições de usinagem da peça Então normalmente você acaba encontrando uma dessas simbologias Quando você compra a ferramenta Uma característica importante nessa análise de condição de usinagem Ela está muito ligada à questão do esforço de corte Quando o processo de usinagem se torna efetivo durante seus movimentos Você acaba tendo esforço na parte radial Ou seja, na parte do raio da ferramenta E você tem esforço também axial Ou seja, na face da ferramenta O que acontece? Os esforços de corte, quando ele ocorre contra o sentido da fixação da ferramenta Você acaba tendo menos vibração durante o processo de usinagem Ou seja, quando você, exemplo, está fazendo um corte de faceamento Ou seja, um processo de usinagem que está indo de um ponto inicial do perfilamento externo Ou da periferia externa até a parte central da peça Você está indo contra a fixação da ferramenta Fazendo com que o esforço de corte seja o menor Já ocorre diferente quando você está fazendo um processo de usinagem O qual a ferramenta está indo de encontro O comprimento da peça E o suporte de fixação também ao contrário Ou seja, você acaba indo de encontro à fixação da ferramenta Quando isso ocorre, a tendência de oscilação da vibração Ela acaba sendo maior Porque ela não vai ter suporte no lado contrário Então, quando você tem esse tipo de corte Você acaba tendo uma oscilação de vibração maior Fazendo com que a condição do processo de usinagem Venha a diminuir enquanto eficiência Lembrando sempre que nos processos de usinagem de torneamento É muito comum esse tipo de usinagem Então, é justamente essa uma das características Que acaba diferenciando condições de ferramentas com um bom desempenho E condições de ferramentas com um mau desempenho Tá bom? No próximo vídeo, a gente vai estar dando continuidade Às características do processo de usinagem Utilizando ferramentas de metal duro Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade Nos nossos vídeos da parte de usinagem De características de ferramentas de metal duro Hoje a gente vai estar falando da relação Profundidade versus avanço Durante o processo de usinagem É muito comum Principalmente quando você recebe Algum representante de venda Da parte de ferramentas de metal duro Você tem a identificação desse tipo aqui de gráfico Que leva em consideração justamente avanço Velocidade de avanço Vez a relação de profundidade durante o processo de usinagem Aqui eu tirei algumas características De informação do fabricante da ferramenta Mas aqui nos traz a condição justamente o seguinte Três situações Que levam em consideração Tipos de ferramenta E aqui a sobreposição dessas ferramentas Então aqui a gente tem três características De ferramentas distintas E aqui a gente tem a relação de valores Que essas ferramentas atingem Então o que significa isso? Se a gente for levar em consideração Essa primeira ferramenta aqui Que é justamente que ela está delimitando Aqui com essa Com essa identificação aqui no gráfico Significa que ela tem, exemplo Limite de profundidade de 2 milímetros E tem como limite de avanço Aqui em torno de 0,25 0,30 de avanço Então essa é a característica aqui Dessa ferramenta aqui específica Então ela teria como limite Essa relação aqui Então, exemplo Ela consegue tirar pouca Pouco material, exemplo Vamos supor aqui 0,5 Ela consegue retirar Mas ela está identificando aqui Que para retirar essa quantidade de material Pouca quantidade de material Ela tem uma relação mínima de avanço Para atender características Do que diz respeito a rugosidade Ou seja, menos de 0,1 De avanço para ela Ela já vai começar a Meio que riscar a peça Ou seja, ela não vai ter esforço suficiente Para poder estar retirando o material De forma correta E está garantindo aí O perfil geométrico Condizente com aquilo que tu Pretende durante a usinagem Então ficam essas características No que diz respeito a condição No processo de usinagem Essas características Lembrando que elas são Sempre referentes A condição geométrica Da ferramenta Suporte de fixação E característica de metal Para usinagem Exemplo Esse caso aqui Traz essa sobreposição Para aços inoxidáveis Então isso significa o seguinte Para você ter essa característica Realmente tem que estar observando O catálogo do fabricante Porque são condições Referentes a teste De usinagem Então não dá para Estar ali calculando Estar ali identificando Com base nessa relação aqui Exemplo Você vai pegar lá Uma relação média Vamos pegar aqui Dessa ferramenta 2 Então vamos pegar aqui Então vamos pegar aqui Uma informação aqui Dessa parte aqui Central A ferramenta aqui A segunda ferramenta E está identificando aqui Característica da mesma Então pegando aqui A relação do centro Identifica que aqui está Um pouco menos da metade Então vamos supor aqui 0.25 E aqui ele está marcando Exatamente no 2 Então a gente teria aqui De AP Que representa a profundidade 2 milímetros E FN Que está referente a avanço A gente teria aí 0.25 Milímetro por rotação Então nesse caso aqui Tu tem como ter uma referência Para parâmetro de corte E está calculando Outras variáveis no processo E isso aí está justamente Referente ao gráfico Aqui de indicação De características de usinagem Com base no avanço E na profundidade Lembrando sempre Que você vai ter A característica da ferramenta E também Do material a ser destinado Como aqui no caso Para aço inoxidável Tá bom? Não deixe de se inscrever No canal toda semana Tem vídeos novos Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar Dando continuidade Nosso vídeo da parte De usinagem Características de ferramentas De metal duro Especificamente Para o processo de torneamento Hoje a gente vai estar Justamente realizando O cálculo de RPM Com base em características De ferramentas Aplicadas a esse processo Bom, aqui eu estou trazendo Um fragmento De tabela De fabricante Que retirei Algumas características Aqui informadas Na tabela Que são As codificações Das ferramentas Características No que diz respeito A nomenclatura Das ferramentas Porque aí cada fabricante Acaba tendo o seu Quando não é Uma característica ISO Então Não faria sentido Estar colocando aqui A identificação Um ponto aqui importante Aquelas situações Que eu tinha falado Alguns vídeos atrás Sobre Boas condições Condições médias Condições difíceis Então exemplo Vamos supor que Essa ferramenta aqui Seja que você tenha Observa que ela Te atende Nas três condições Só que o que acontece A característica De usinagem Ela vai mudando Se você observar aqui A velocidade de corte Em boas condições E em condições médias Você acaba diminuindo Aqui Aqui ele está em 560 metros por minuto E aqui ele já Diminuiu para 465 Assim como Nas condições difíceis Diminuiu mais ainda Ou seja Ficou menos da Quase Quase metade Do valor Da primeira situação De boas condições Então Você acaba tendo Essas características Que mudam A condição Exemplo Se fosse a ferramenta Aqui de cima Observa que ela Não teria nem Aplicabilidade Para condições difíceis G aqui Que está vazio Ou seja Não tem Ela só te atende Até condições médias Então Essas daí São referências De ferramentas reais Aplicadas justamente Aqui Ao P Que está aqui Azulzinho marcado Que é justamente Para aço Então A gente vai estar justamente Simulando Uma situação De cálculo de RPM Com base Nessas características Bom A ferramenta Que a gente vai estar Utilizando é essa Que está marcada A gente já identificou Que para o processo De usinagem Vai ser boas condições Exemplo Supondo aqui Um corte contínuo Como esse aqui Da imagem Então São essas condições Aqui que a gente Vai tomar como base A fórmula Para o cálculo Da RPM Está aqui A fórmula Mega usada Que é Vc vezes mil Sobre π Vezes d Ou seja Velocidade de corte Multiplicada por mil Dividido por 3,14 Multiplicado pelo diâmetro Do processo de usinagem Nesse caso A gente vai estar Supondo 50 milímetros De diâmetro E aqui a gente Tem a tabela Para escolha De rotação Supondo Uma situação Que você possa Escolher a rotação Do torno Então Vamos supor Que seja um torno Convencional Então Nesse caso Substituindo os valores Vc Velocidade de corte 485 Retirado aqui Da tabela O diâmetro A gente já identificou Aqui 50 milímetros Fazendo a multiplicação A gente vai Chegar a essa condição Aqui Fazendo o numerador E o denominador E fazendo a divisão Do valor indicado A gente vai encontrar Aqui 3089 RPM Então Se a gente contou Aqui 3089 RPM Se a gente for Olhar aqui na tabela A gente vai encontrar Aqui 3000 Então É o valor A ser escolhido Ou seja A gente está escolhendo O menor valor O primeiro valor Menor do que A indicação da RPM Para que não venha Ultrapassar os parâmetros Indicados aí Para o processo de usinagem Então Nesse caso Aqui 3000 RPM Seria aqui o indicado Lembrando que Para características De ferramenta de metal duro Dependendo do tipo De ferramenta Se você fizer o cálculo De RPM Você vai ver Que vai dar uma discrepância Muito grande Entre um parâmetro Para um torno convencional Ou para um processo De usinagem convencional Para o que a ferramenta Está indicando Ou seja Identifica que É uma característica Com a qual O teu equipamento Ele realmente Não vai estar atendendo Aquela condição Com base Na ferramenta Escolhida Então O ponto que Não adianta Ficar forçando Se você tiver Uma variação elevada Você vai ter problema Durante o processo De usinagem Ou a ferramenta Ela vai se desgastar Muito rápido Tá bom Então aí Fica a dica Não deixe de se inscrever No canal Toda semana tem vídeo novo Valeu Não deixe de se inscrever